Boa noite galera, salve salve estradeiros, salve salve Galera, aqui são 19 horas aqui na Suíça, já 5 horas a mais aqui no Brasil Vamos ver se eu acerto, é dia 13 de abril de 2016 Acertei né? Rapaz, eu tenho uma confusão nesse negócio de dia aí Galera, é o seguinte, respondendo algumas perguntas aí no vídeo que eu fiz anterior aí Teve bastante comentário, bastante coisa de pessoal falando Primeiro uma pergunta que já não é a primeira vez que pergunto pra mim O pessoal fica perguntando sobre, pra mim falar sobre frete, sobre motorista autônomo Como funciona o sistema de fiscalização de carga, como funciona o sistema de fretes aqui na Suíça Galera, eu quero deixar bem claro pra vocês Claro, vocês já sabem né? Mas só pra constar aí novamente Eu estou há 5 meses aqui na Suíça Não é um estado sair de São Paulo e ir pra Minas, ou ir de Minas pra Rio de Janeiro, etc É um país onde tudo é diferente Em questão de cultura, de vida A língua, ninguém entende o que você fala Assim, no básico né? Algumas outras pessoas que estão aqui, portugueses Mas a gente não tem contato Então gente, eu não sei absolutamente nada sobre frete, sobre caminhão autônomo, sobre fiscalização de carga Não é feio eu falar, eu não sei, eu cheguei agora há pouco, eu estou me entrosando Estou me entrosando aqui ainda, estou me enturmando, nem procurei saber também Porque, como é que você vai perguntar pra uma pessoa se você não fala nem a língua do cara? Não tem como você fazer uma entrevista com alguém se você não sabe falar o francês O primeiro passo gente, é aprender o francês Senão você se torna um fantasma aqui Eu não tenho como saber Algumas coisas que eu sei, que eu passo pra vocês São intermédio de amigos, contatos Pessoas que eu tenho contato aqui, que falam português Mas é, basicamente sobre o transporte em si Eu não tenho tanto conhecimento assim Isso aí leva um certo tempo pra saber quanto que é um frete e não sei o que Como que funciona o sistema de frete autônomo Não que a pergunta seja impertinente A pergunta é interessante, é uma das mais interessantes Tanto que foi a primeira que eu estou respondendo O único quesito é que realmente Gente, eu comecei, cheguei agora São cinco meses gente Eu nunca tinha pensado em estar nessa posição aqui Outra coisa, eu não tenho prazo definido pra trabalhar Eu não preciso necessariamente trabalhar por enquanto Uma que não tem nem como Eu tenho que falar o francês Tenho que me ambientar aqui Conhecer todas as leis daqui Não se funciona assim de um dia pra outro Isso aí, os parceiros que estão aí em outros países Sabe, os brasileiros que estão em outros países Sabe que é assim Gente, isso faz cinco meses que eu cheguei aqui Um mês foi só pra sair o barulho da surdeia do ouvido Do avião Deixa eu atender o outro telefone aqui Era o meu amigo português aí Que falou que É pra mim ir com ele sexta-feira lá Fazer uma viagem Embaçando o trem aqui Deixa eu desembaçar aqui Então galera O pessoal que está em outros países Sabe disso O pessoal queria que Eu em cinco meses Fosse fluente em francês Alemão Já tivesse montado um AR730 Uma Escanhona Mas não é assim O povo Calma rapaziada Deixa de boa aqui Tá tão bom assim Só passear, tomar vinho e comer queijo Tá bom assim rapaz Tenha calma Calma Sai pra lá O cara que só quer ver os me lascar todinho Então Esses negócios aí De transporte Essas coisas Não tem muita ciência não Quando eu vim pra cá No começo tem gente perguntando Como que eu vim parar pra cá Foi uma proposta Que eu tive pra vim pra cá E depois Acabou mudando alguns rumos Algumas coisas aí Mas tá tudo Perfeitamente mudou Inclusive pra melhor Mas é A princípio Tá tudo ótimo Tá tudo 100% Agora Eu tenho que primeiro Aprender o francês Aqui você não trabalha Você não faz absolutamente nada Se você não souber falar o francês A escrever não tão necessariamente Mas falar você tem que falar Pelo menos o básico Por isso que eu tô estudando Tô treinando Estudando em casa Tô frequentando curso Frequentando aula E vai você fazer o francês aí Pra ver se em 5 meses 5 não vão contar Vão contar 2, 3 2 meses né Que eu comecei a fazer as aulas Nem isso não chega Tivei acho que 15, 20 aulas Você já quer que eu saiba falar o francês? Não Não funciona assim Mas eu tô bem Tô contente Graças a Deus Tá tudo ótimo Tudo correndo Perfeitamente Como eu planejei Até melhor Esse meu amigo aí Que falou que tinha um Eu não sei se ele tá no Japão Ou se era um amigo dele Que tá no Japão Eu não consigo lembrar o nome Porque eu leio muitos comentários E não leio Às vezes eu não consigo gravar o nome deles Ele falou que Era um negócio lá De um vídeo que diz assim Japão O sonho que virou pesadelo Japão O sonho que virou pesadelo É um vídeo que tem lá De um amigo dele Que fala que É A pessoa que vem pra outro país Ela tem que Resistir ao máximo Ao máximo A desistência no primeiro ano Porque Na maioria das vezes As pessoas desistem Desistem do primeiro ano E voltam pro seu país de origem Porque Eu volto a dizer Gente Não é você vir pra outro país Que está tudo resolvido Da sua vida Você vir pra outro país É uma coisa Você querer ficar No outro país É outra coisa Então na maioria das vezes As pessoas vêm Ficam um ano Dois anos E voltam E voltam E voltam pro seu país de origem Vocês podem ver Quantas pessoas Da maioria Vocês conhecem Ou tem muita gente Que conhece Ah, fulano viveu dois anos Na Europa Ah, fulano viveu um ano Na Europa Ah, fulano Meu amigo Meu amigo lá Ficou um ano e pouco Dois anos Então essa é a questão É você querer ficar Não basta você vir pra cá E ficar Ah, querer vir pra cá Basta você ter que querer ficar Esse é o maior detalhe E na maioria das vezes As pessoas desistem Outra coisa Perguntar Vale a pena viver no Brasil? Gente O que que eu vou dizer? Se eu falar que não Vão me jogar pedra Vão dizer que eu vim pra cá Agora que eu tô pra cá Eu tô cuspindo o prato Que comeu Não Sei lá Vale a pena Não vale Vocês tem que dizer Pô Vocês tem que dizer Como é que tá a situação atual Aí A política As coisas Outra coisa Perguntar Ah, o que o pessoal da Europa Aqui fala sobre a crise no Brasil E outro menino lá Respondeu Cara Os caras tão cagando De andando Gente Ninguém tá nem aí Pra eles Eles pensam Que o Brasil ainda tem índio No meio das ruas Então Na maioria dos lugares É assim Ninguém tá nem aí Com a crise do Brasil Com coisa Aparentemente A não ser os grandes investidores Empresas grandes Que tem contato com o Brasil Mas assim O público em geral O povo tá nem aí Tá cagando E andando pro Brasil Nem sabe o que tá acontecendo A gente sabe Porque a gente acompanha Tem familiares aí Acompanha no Facebook Acompanha nos jornais Ó o povo daqui Não tá nem aí Se fala Brasil 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 Não sabe nem onde que é Infelizmente Agora Se compensa Não sei Agora Se 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 Você 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 A oportunidade De viver Melhor Sem roubo Sem crise Você andar seguro De noite Você andar É Com dinheiro na mão Não ser assaltado Não ter fila Não ter greve Tudo funcionar perfeitamente Tudo ser ótimo Tudo Assistência médica Educação As pessoas educadas Com valorização Ninguém te rouba Ninguém rouba seu carro Ninguém rouba sua casa Ninguém rouba seus bens Bom Aí vem a diferença Só que é um costume diferente Leva um certo tempo A adaptação Porque A gente é acostumado Com tantas culturas diferentes Então a gente sente um choque E Na verdade É muito complicado Você tem que querer Mesmo ficar Não é Questão de você Querer vir só Muda muito Sua vida tem que zerar Zerar mesmo Zerar de tudo Falou galera Só um comentáriozinho breve aí Porque respondendo as perguntas Eu vou ler os outros comentários E vou responder Do aos poucos As perguntas Se alguém tiver alguma pergunta Faz aí no comentário Dá um joinha no vídeo Compartilha Se inscreve no canal Um abraço galera Boa semana Beleza galera Vou emendar o vídeo aí novamente Então Estou falando Respondendo algumas perguntas O pessoal pergunta O que que eu sinto falta do Brasil E o que que eu não sinto falta Gente Olha Eu vivi a vida toda aí Eu estou cinco meses Aqui na Suíça A minha vida todinha Foi aí 45 anos da minha vida Quase 46 anos da minha vida Foi no Brasil No interior Vindo da roça Então o que que eu posso dizer Eu sinto falta sim Se eu falar que não Eu vou estar mentindo Eu sinto falta de Da fartura das comidas Da liberdade De você Andar Fazer tudo As coisas que puder Não que aqui não possa Mas depois eu vou falar O que eu Não sinto falta do Brasil Primeiro eu vou falar O que eu sinto falta Então Mais o calor humano Porque Eu estou falando No meu período De cinco meses Porque pra frente Eu posso me ambientar Me adaptar E ter muito Mais do que eu tinha no Brasil Como eu falei No vídeo anterior Existe Como o meu amigo lá do Japão Falou A maioria das pessoas Desiste no primeiro ano Então você Quando vai pra outro país 90% Não aguenta Fica um ano E volta pro país de origem Então tem esse grande detalhe Você querer ficar É a diferença Então eu sinto falta Sinto falta Da fartura de comida Da diversidade Da comida Que a gente tinha Não que aqui não tenha Aqui tem tudo Que você quiser No Brasil tem Na maioria Basta você pagar Caro E ir atrás Tem Tem nos mercados De importados Você encontra Você encontra feijão Encontra quilela Encontra pipoca Encontra Feijo Coisa pra fazer feijoada Encontra tudo Cachaça 51 Você encontra Não tem por que não Não com a facilidade Que você encontra no Brasil E o preço Evidentemente Que aqui você ganha Muito mais Né Então não Não dá pra fazer Esse comparativo Então A facilidade de comunicação Com as pessoas Você chega em qualquer lugar Aperta a mão Chega Troca ideia Existe muito Essa facilidade De se relacionar Com as pessoas Diferente de outros países Que A gente de fora Resumindo O brasileiro vai em outros lugares A maioria faz muita cagada Então o pessoal fica Tudo muito assustado Entendeu Eles não te dão Muito crédito Pra você O brasileiro Ele é visto assim Como Atrapalhado Entendeu É o cara malandro Cheio de coisa Então o pessoal Não dá muito crédito Pra isso não Então a gente tem que Tomar cuidado Tem que se ambientar E entrar na linha Conforme A determinação deles Porque aqui você Não é nada não Aqui você É um estrangeiro Muda muito diferente Que você sair de São Paulo E pro Rio Do Rio pro São Paulo E vice-versa Então tem esse detalhe Então você sente falta Do calor humano Evidente porque Eu tô aqui há pouco tempo Cinco meses Então não tem como Ele tá apegado Tem gente de abraçar De ir na casa Fazer churrasco Fazer festa Essas coisas Tem alguns amigos aí Que a gente já conhece O Jota Santos Que a gente já saiu junto Tem o André Tem uns amigos aqui ainda Mas é Pô Então tem esse detalhe Agora Outra coisa Que a gente sente Que eu sinto muita falta É É o povo assim Cada um por si mesmo Sabe Bem que no Brasil Não deixa de ser isso Também né A gente tem aquela ilusão Que acha que Tá cheio de amigos Mas quando você fica doente Desaparece todo mundo Não fica um perto de você Fica internado 20 dias no hospital Na UTI E quantas pessoas Vão lá te ver Além da tua mãe E teu pai Se tiver ainda A maioria meu amigo Até pro inteiro Do cara Eles fogem Então tem esse detalhe A gente acha que tá Bem acompanhado Mas na verdade Você tá sozinho também Há uma série de quesitos Tal né Que a gente sente falta De algumas coisas Do costume da vida Que a gente levava E tem que dar Essa mudança radical De repente E ter Que mudar seus hábitos Tem que aceitar Uma regra Diferente de outro país E não do jeito Que era no seu país Então aqui você É um passageiro Você senta E assiste É diferente Que no Brasil Que você pode argumentar Você pode ter É Várias Como diz É Acesso a várias coisas Sendo que você está No seu país E aqui você tem Restrições E sem regras Rígidas Que funcionam Por isso que tem esse É A gente fica sempre Pensativo Será que eu posso fazer Será que eu não posso E agora eu vou falar pra vocês O que eu não sinto Falta do Brasil Por exemplo Eu sei que alguns vão dizer É mas não sei o que Não sei o que Não Mas é que Tem que falar também né Por exemplo Eu não sinto falta no Brasil Eu não sinto falta do Brasil De por exemplo De deixar Vou fazer Comparações Bem É Insignificantes Mas que pode ser É Mentalizada De outras formas Pelas pessoas Por exemplo Eu não sinto falta Do Brasil De esquecer meu celular Em cima da mesa Numa lanchonete E nem ter que voltar lá Porque eu sei que não vai estar lá E é que se você voltar Ele vai estar lá 90% dos casos Ele vai estar lá Talvez até mais Eu não sinto falta De sair de casa E ver uma greve de ônibus Ou uma greve de jeito Trancando a rodovia Ou trancando A estrada Porque faltou água Lá no bairro Também não sinto falta Aqui Não precisa você ligar Pra prefeitura Pra vir trocar uma lâmpada Aqui Seis meses Sete meses Aqui tem uma equipe Que ela fiscaliza A linha Você não precisa ligar Tem alguém que cuida disso Porque é obrigação Do Estado Fazer isso Não precisa você ligar lá E dizer que faltou água Ou que a luz do posto Da sua rua Tá queimada Também não sinto falta Não sinto falta De trabalhar Aquele um cavalo O mês inteiro Chegar no final do mês Não sobrar dinheiro Pra comprar Um frango Ou comprar uma camisa Diferente Porque todo o dinheiro seu O imposto Foi Comeu tudo O imposto Devorou O seu dinheiro Você pagar caríssimo Uma coisa que sai Cinquenta centavos Você pagar Oito reais Por causa dos encargos Dos impostos Também não sinto Muita falta disso não Não que aqui Não tem imposto Mas você ganha Bem pra isso É Não sinto falta Do excesso De carga horária De você trabalhar Como eu trabalhava No caminhão Dezoito Vinte horas Por dia De ficar trinta Quarenta dias Fora de casa Dormir Virada de estrada Virada de posto Ser tocada de posto Que ele encaixou Que ele não poderia dormir Se não podia abastecer Não sinto falta De ser maltratado Em lanchonete Ser maltratado Em portaria Ser maltratado Por embarcador De carga Ser maltratado Por É É Tudo que é tipo Polícia Querendo te morder É tudo que é coisa Isso eu também Não sinto falta Não sinto falta De Sair de noite Com o celular E não poder Ter que esconder o aparelho Porque tem medo Que vão me roubar Não poder sair Com dinheiro De dentro de um banco Temer de ser assaltado Também não sinto falta Disso Não sinto falta Da violência Na minha cidade Quer dizer Curitiba Chegar a morrer Matar De 35 Não dá Se você ir trabalhar Tem que sair 4 horas da manhã Para chegar 8 horas No serviço Sendo que você trabalha 30, 40 km Da sua casa Não sinto falta Daqueles ônibus Lotados Entupidos Que você Sai do serviço Chega em casa Morto De cansado Isso também Não sinto falta Então Tem uma série De fatores Que não vou nem citar Se não vão dizer Que eu estou Guspindo no prato Que eu comi Mas é um detalhe Mas eu sinto falta De muitas coisas Da cultura Do jeito que a gente vivia Essas coisas O Brasil é excelente O que estraga É o povo mesquinho Que aceita tudo E devora O que tem de bom Nosso país Aqui Como perguntaram Para mim Como é que o pessoal Da Europa Vê a crise No Brasil Ninguém está nem aí Estão cagando E andando Ninguém nem pergunta Do Brasil Ninguém nem sabe Que existe o Brasil Eles pensam que no Brasil Ainda tem índia No meio das ruas É evidente Que grandes investidores Pessoas que tem Investimento no Brasil Se preocupam Com alguma coisa Mas o povo em si No geral Como eu falei No vídeo anterior Está nem aí Você acha que estão pensando Em crise Governo no Brasil Infelizmente A gente sabe Porque a gente acompanha O noticiário Por Facebook Por alguns noticiários No Brasil Temos parentes Temos família Viemos aí Temos raízes aí Mas o povo daqui Está nem aí Outra coisa gente Aqui ninguém procura A te entender Ou você se entende Com eles Ou você fica Porque você que veio Pra cá Ninguém te chamou Pra você vir pra cá Entendeu Ninguém É assim Evidente que você É Como dizer Não Nós precisamos De você aqui Ninguém precisa De você aqui Você que veio pra cá Procurar alguma coisa melhor Então Naturalmente é assim Tem um monte de coisa Mas vou encurtar Valeu galera Um bom final de semana Boa semana Boa quarta-feira Rúzinha